Mais atrás do muro! Alô, é o Egon. É. Escuta, em 1953, prendemos um homem. Ele matou duas crianças e sequestrou o Elg Doppler. Bom, eu queria saber o que aconteceu com ele. Tá, eu aguardo. Sim. É, é esse mesmo. O quê? Ele ainda está aqui? Onde? Pois não? Sou o comissário Tidman. Eu gostaria de falar com um paciente. Não avisaram que eu vinha? Não que eu saiba. Tudo bem. Paciente número... K53. Ele deve estar aqui há 34 anos. O comissário? Aqui chamamos ele assim. Cara bacana está aqui há mais tempo do que a maioria dos funcionários. É meio que parte do inventário. Ficará feliz em receber uma visita. Ele... Ele pode ir ao pátio? Não, ele está na aula psiquiátrica. Não, ele está na aula psiquiátrica. Não, ele está na aula... É, é. E aí, vai.